Gente, a gente vai tocar um musical de... Faz um milagre em mim, é uma música. É, faz um milagre em mim. Então, espera que vocês gostem desse musical. É um musical, então a gente não canta, só toca. Papai tá aqui na gaita e eu aqui no meu ukulele. Vamos nessa. Quê que toca aí, papaizão? A introdução primeiro, né? Quê que toca? Quê que toca? Quê que toca? Quê que toca?